Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Sou José Carlos da Silva e hoje uma super dica de leitura para você, amante da literatura. A dica de hoje é A Cruzada das Crianças de Bertolt Dubrecht, criatólogo, escritor e poeta alemão que nasceu em 1898. E um de seus primeiros escritos foi A Cruzada das Crianças. É um livro todo em poema, ilustrado pela Carmen Soler Virtrio, alemã também, e traduzido aqui pelo Brasil pelo Tarsio Rodano, publicado pela editora Pulo do Gato. E essa publicação, diga-se passagem, é muito linda e as ilustrações são maravilhosas. Então do que se trata esse livro? Infantil, porém eu recomendo para todas as idades. Se trata, a Brecht vai contar em forma de poema, a história de crianças que, tendo em vista o terror da Segunda Guerra Mundial sofrido, passado pela Polônia, saem uma cruzada em busca de paz. Como vocês, quem conhece um pouco da história, a Segunda Guerra Mundial estourou quando o nazismo, a Alemanha nazista, invade a Polônia, assim, dá-se o início à Segunda Guerra Mundial. E Brecht traz todo esse terror, toda essa crueldade, de uma forma muito leve, embora muito impactante, num contexto, numa história contada por crianças em busca de paz. Então o poema inicia-se assim. No ano 39, a Polônia verteu sangue. Suas ilhas padeceram sobre fogos de falange. Crianças ficou órfão. Faleceu o irmão querido. A cidade era só chamas. A mulher perdeu o marido. Do país nada chegava. Só rumores se invaliam. Mas em terras lá no oeste, estranhas histórias se ouviam. Como a neve foi chegando, a notícia do Oriente. Na Polônia, uma cruzada infantil era nascente. Então assim, inicia-se essa história, que vai contar como crianças saíram de uma determinada região e foram para outra, sem saber a direção. Então aqui eles colocam Brecht, coloca a realidade cruel, que crianças sendo guiadas por crianças, sem saber a direção, embora a pessoa que tinha 15 anos, a criança no caso, colocou-se como chefe, ele tinha o intuito de ajudar, só que não sabia, não sabia como. Mas mesmo assim, a busca, a esperança por dias melhores, era constante. E logo no começo da história, Brecht deixou bem claro que elas estavam à mercê da sociedade. O Estado, embora prometia muito, nada se fazia porque era guerra. E mais uma vez, como sabemos, a Polônia sofreu muito na mão dos nazistas, ainda mais os judeus, e os judeus que viviam na Polônia também. Se eu não me engano, eu não sei se eu vou dar atrás desse dado aqui, mas se não for, depois a gente corta. O campo de Auschwitz era na Polônia. E vai contar a história de meninas que perderam os pais, que carregavam outras crianças. E assim a história vai. E depois vai contar também que mesmo a guerra, eles não abandonavam a educação, tanto é que aqui na parte eles escrevem pais num tanque de guerra, num tanque de guerra. Então é um livro que eu super recomendo, embora ele seja infantil, pesado e tocante, ao mesmo tempo. Aqui a criança fazendo situações muito maravilhosas. a criança judia morrendo, em detrimento da fome, em detrimento do cansaço. E o final, quando você pensa assim, que a história vai ser feliz, e o final vai ser uma coisa boa, vem o que chamamos, né, de cartaz. Embora Brecht não gostava do teatro grego tradicional, então ele repudiava essa questão de cartaz. mas no final vem que eles não conseguem, não conseguem encontrar e morrem de frio ou de fome. E eram 55 crianças. E no começo ele coloca, né, que tinha um cachorrinho que eles queriam matar, embora por piedade não mataram o cachorro. E no final eles mandam um cachorro, com a plaquinha escrita por eles, em busca de socorro. E essa parte dizia, socorro, dizia a placa, a placa que estava no cachorro. Perdemos a direção, nós somos 55 crianças, em busca de seguir o cão. Não podendo vir salvar-nos, salvar-nos, não podendo vir salvar-nos, faça o cão retornar, não o mate, por favor, ele só sabe o lugar. Em letra, escrita por criança, aqui vai dizendo. E nisso fazia seis meses que o cão já tinha morrido. E aqui é a imagem das crianças todas amontoadinhas. Então mostra, preste em toda a sua literatura, ele vai colocar, né, um pouco, não, um pouco não, muito, vai colocar o terror causado pela humanidade na Segunda Guerra Mundial ou na Primeira, porque ele vivenciou as duas. E como isso é impactante no contexto social de crianças, de jovens, de adultos. E como toda uma sociedade pode se organizar para fazer o bem, mas também para fazer o mal. E que a criança, na sua inocência, não tem culpa disso. Então é uma história maravilhosa. Eu super recomendo A Cruzada das Crianças de Bertô do Breche. Então, até a próxima dica. Música A Cruzada das Crianças